O Lamento de Cortar o Coração Ecoou no vale e todo mundo ouviu Um pastor aflito conta e reconta Sem querer acreditar Falta uma ovelha sua no curral Como ouvido vai em busca de encontrá-la Ela é fraca e tola, mas ele a estima Sobe e desce e morra mil perigos Vai exausto sem jamais perder A ternura quando chama o nome dela Por lugares tortos e sombrios Sofre quando a imagina-lhe Fosse outro encerraria a busca Mas incompreensivelmente a ama E no fim da madrugada encontra Ferida e assustada, mas convida E desce a ribanceira como aos vinte anos E a toma com cuidado Sobre os ombros fartos Que alarido é esse no amanhecer É o pastor fazendo festa no arraial Como se tivesse achado O maior tesouro que jamais se viu É só uma ovelha a mais Como a estima Por lugares tortos e sombrios Sofre quando a imagina-lhe Fosse outro encerraria a busca Mas incompreensivelmente a ama E no fim da madrugada encontra Ferida e assustada, mas convida E desce a ribanceira como aos vinte anos E a toma com cuidado Sobre os ombros fartos Que alarido é esse no amanhecer É o pastor fazendo festa no arraial Como se tivesse achado Como se tivesse achado O maior tesouro que jamais se viu É só uma ovelha a mais Como a estima É só uma ovelha a mais É só uma ovelha a mais É só uma ovelha a mais